Vamos dar um tempo nos filmes de criança que eu tenho comentado aqui no canal, como Saltburn, Sociedade da Neve e Segredos de um Escândalo, e falar sobre algo sério de verdade. Uma obra madura, complexa e emocionalmente muito profunda. Vamos falar sobre Avatar e o Filmece do Ar. Ok, brincadeiras à parte, Avatar é mesmo uma obra com essas qualidades que eu mencionei, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a série animada original, que é a base dessa nova adaptação live action pela Netflix, que chega aí dia 22 de fevereiro, para tirar o gosto daquela obscenidade audiovisual despejada pelo Shyamalan nos cinemas em 2010. Se aquele foi o seu primeiro contato com essa história, eu realmente sinto muito, cara, porque o material original é imensamente superior ao que foi apresentado ali. Esse vai ser um vídeo, então, para a gente discutir o quão especial é esse universo criado pelo Brian Conitico e o Michael Di Martino, num aquecimento para o vídeo que eu vou fazer depois, quando sair a série da Netflix. E já fica um aviso que eu não vou entrar em nenhum spoiler da trama, para não estragar a experiência de quem não viu nada. Mas só mencionar, né, o ponto de partida da premissa e tudo mais. Vamos lá, só para ser direto, Avatar, que eu vou chamar só de Avatar daqui para frente, até porque o desenho saiu antes do filme do James Cameron. Enfim, Avatar, na minha opinião, dentro das suas limitações de animação lançada no canal infantil, tem uma construção de universo tão rica quanto o Senhor dos Anéis, personagens tão carismáticos quanto Star Wars, cenas de ação tão boas quanto Matrix, conflitos e dilemas morais tão bem trabalhados quanto Game of Thrones, e uma direção de arte tão criativa quanto os jogos da série The Legend of Zelda da Nintendo. E fora tudo isso, Avatar é sim também um desenho infantil, né? Ele foi criado para atender uma demanda do canal Nickelodeon por conteúdo de fantasia, que fosse profundo e rico nos detalhes, mas que trabalhasse dentro dos limites de classificação indicativa de um programa para crianças. E eu vou dizer que essa limitação acabou sendo extremamente positiva para a série. Eu costumo pensar que liberdade criativa extrema nem sempre rende os melhores resultados, né? Muitas vezes a restrição funciona quase como um filtro que vai eliminar algumas ideias excessivas e deixar passar uma versão mais afinada do produto final, ou mesmo forçar algumas soluções imaginativas que não existiriam se os criadores pudessem fazer tudo o que eles quisessem. Pensa no George Lucas extremamente limitado em orçamento, entregando lá o clássico Star Wars de 1977, ou o Spielberg escondendo o tubarão porque ele não funcionava direito, e isso sendo muito mais efetivo para a narrativa. Assim, em Avatar eles tiveram que criar alguma forma de combate que não fosse tão violenta, que não exigisse o contato físico direto o tempo todo, né? E a solução dos caras foi a dobra dos elementos, que acabou definindo toda a construção de mundo que veio depois. Aqui o mundo é dividido em quatro povos diferentes, a nação do fogo, a tribo da água, o reino da terra e os nômades do ar. Em cada um desses lugares você tem os dobradores, né? Pessoas que conseguem manipular os respectivos elementos da sua região. O único que consegue dobrar todos os quatro elementos é o Avatar. É uma entidade que tá sempre reencarnando em alguma pessoa diferente, e a história que a gente acompanha foca no Avatar Aang, que acabou passando os últimos 100 anos congelado, o que levou a nação do fogo a lançar uma campanha imperialista para conquistar todo o resto do mundo. Dessa premissa, Avatar pega emprestado muito da dinâmica de Star Wars, né? Um império totalitário que espalha suas tropas pelo mundo, sendo combatido por um grupo de rebeldes, liderado por um antigo membro de uma ordem que desapareceu há muito tempo e que precisa treinar com mestres anciãos para desenvolver todo o seu poder. E finalmente enfrentar o imperador maligno, que não por acaso é interpretado no original aqui pelo Mark Hamill, que fez o Luke Skywalker. Ah, mas isso parece demais com Star Wars. Na verdade, o próprio Star Wars surgiu com base no conceito do herói de mil faces, do Joseph Campbell, que defende essa ideia de uma narrativa épica semelhante em várias culturas que fica ecoando de tempos em tempos através da história da humanidade. E a semelhança que existe entre Avatar e Star Wars tá aí meramente pra estruturar um universo que depois se expande pra regiões muito diferentes e profundas por si mesmas. Por exemplo, a verdadeira influência estética e filosófica da série está completamente enraizada nas culturas orientais dos países asiáticos, que orientam cada detalhe desse mundo de um jeito totalmente autêntico, pensando em obras produzidas no Ocidente, claro. Os figurinos, o estilo das casinhas, a comida, os animais. Resumindo, toda a etnia dos diferentes povos segue um padrão consistente com essa influência asiática e até por isso é tão incômodo que o Shyamalan tenha bagunçado tudo isso naquele seu filme, que eu prometo não continuar citando com tanta frequência aqui. O lance é que naquele filme os heróis são pessoas brancas de origem europeia e os vilões são todos indianos. E no original existe uma definição muito clara que faz um paralelo entre a tribo da água e os povos inuítes indígenas do Ártico, a nação do fogo e os japoneses, com suas armaduras samurais, o reino da terra e a China, com sua muralha, e os nômades do ar e os monges tibetanos. Essa riqueza cultural é maravilhosa e é muito bem explorada pelos diferentes episódios, que trazem o grupo de personagens principais viajando por diferentes locações e ecossistemas, como pântanos, montanhas, desertos, glaciares, numa coleção de cenários criativos que evocam, como eu já citei, as diferentes aventuras do Link nos jogos do Zelda. Mas vamos falar da história, que é o que dá sentido a toda essa criação visual, e eu já adianto que é provável que os primeiros episódios da primeira temporada não te peguem de primeira assim, de um jeito direto que te faz maratonar a coisa toda como se a sua vida dependesse daquilo. É até uma tendência hoje em dia que as séries comecem de um jeito tão acelerado e viciante, e depois que você acaba de ver tudo de uma vez, fica uma sensação de que não tinha tanto conteúdo assim por trás da superfície chamativa que te fisgou em primeiro lugar. Diferente disso, o Avatar começa de forma modesta, e sim, de forma bem infantil, cheio de piadinhas puxadas dos animes japoneses que não escondem que essa história é protagonizada por crianças. Mas não demora para que a gente perceba o quão importante é que essa história sobre guerra seja contada a partir de um ponto de vista infantil. São crianças ali que foram obrigadas a sacrificar sua inocência e enfrentar sentimentos muito mais adultos, como trauma, luto, vingança. E nesse sentido, eu acho muito tocante quando os episódios tomam tempo para mostrar esses personagens tendo atitudes imaturas ou mesmo simplesmente divertidas de criança, né? Sendo que toda vez essas atitudes são interrompidas pela vida real e pela maturidade e responsabilidade que eles acabam desenvolvendo antes do tempo, né? Pelo menos pensando no que deveria ser uma vida normal de criança. Entrando um pouco mais nos detalhes, Wang carrega uma culpa de ter sumido quando o mundo mais precisava dele e ter que testemunhar agora o resultado desses 100 anos de guerra, né? Enquanto a Katara e o Sokka, os seus amigos da tribo da água, se tornaram com, sei lá, 12, 13 anos de idade, os líderes do seu povo, depois que todos os adultos partiram para a linha de frente do combate. Aliás, uma coisa que eu curto muito é que a série não se apoia só na dobra dos elementos para criar bons personagens, né? E eu digo com tranquilidade aqui que alguns dos meus favoritos não são dobradores de nada, como o Sokka, que pode parecer a princípio só um alívio cômico sarcástico, mas ele também vai se desenvolvendo aí e vai atravessando um arco excelente de liderança estratégica, de desconstrução daquele arquétipo do irmão protetor e futuramente questionando ali o seu lugar num time de pessoas super poderosas, sendo que ele é um cara que simplesmente não tem nenhum poder. Se bem que ele tem o sarcasmo, né? Sarcasmo é um poder excepcional. E dá para esticar isso para todos os personagens principais. Todos eles, todos, tem arcos significativos que exploram diferentes nuances emocionais ao longo de toda a série, incluindo aí algo que eu preciso dizer aqui e que vai soar exagerado, mas eu te prometo que não é. O melhor arco de personagem que eu já vi não só numa história de fantasia, não só numa animação, é o do Zuko, o filho do Senhor do Fogo, né? Que é banido do seu país e passa uma parte da história caçando o avatar para recuperar sua honra, sua cidadania e a aprovação do seu pai. O melhor, sem sacanagem, cara. Ok, um dos melhores, vai, só para não parecer exclusivo demais. Mas o que os roteiristas, o dublador e os animadores fazem com esse personagem, né? Se aproveitando imageticamente da sua face eternamente dividida entre o lado bom e o lado ruim, entre a inocência e o trauma, né? Para contar uma história que questiona a nossa própria construção de identidade. E olha que esse arco parte de um personagem que até parece aquele tradicional adolescente revoltadinho com o mundo, né? Mas o jeito como essa raiva é examinada, desmontada e eventualmente resolvida, sério, é uma das coisas mais lindas que eu já vi numa história e me emociona até hoje, toda vez que eu reassisto essa série a cada ano, né? Porque eu realmente vejo ela muito. Eu comecei agora em janeiro de novo e já terminei tudo, né? Quem precisa de vida pessoal? No mais, é até incrível como a jornada do Zuko e do Aang segue uma simetria antagônica ao longo dos episódios, né? Um deles aprendendo a abraçar o seu destino e o outro a recusar. Dessa parte emocionante da história, eu complemento que boa parte desses conflitos de personagens são muito bem ilustrados pelas coreografias de luta, pela fisicalidade intrínseca dessas pessoas, né? Que conversam através do seu movimento, assim como tantos filmes clássicos de artes marciais, né? Desde os filmes do Jack Chan, incluindo aí a comédia física, do seu jeito meio atrapalhado e sortudo de lutar, até a beleza plástica dos filmes do Zhang Yimou como o herói ou o clã das adagas voadoras. Vale dizer que tudo isso é executado na animação por uma equipe que investiu muito fundo na pesquisa dos diferentes estilos de luta, que variam para cada nação do mundo, né? E que trabalhou duro para trazer uma qualidade bem cinematográfica para a decupagem das cenas. Lentes grande-angulares, movimentos dinâmicos, a montagem que consegue mostrar de forma legível os golpes que estão acontecendo, mas também manter um ritmo enérgico e tenso para esses combates. E o que falar da música, cara? De novo, dentro das limitações de um desenho produzido nos anos 2000, a música consegue criar uma identidade sonora para cada personagem, para cada lugar visitado, que evoca muito aí o trabalho do Howard Shore na trilogia dos Serrões dos Anéis, mas substituindo a influência medieval europeia daquele trabalho pela riqueza de ritmos, texturas e instrumentos orientais. Só um exemplo rápido aqui, né? O tio Ayru, que é o tio do Zuko, que assim, parênteses, é o velhinho mais fofo da cultura pop, enfim, ele é apaixonado por música e num episódio ele finalmente consegue uma trompa tsung, que soa, no mundo real, como um instrumento de sopro chamado Duduk. E desde o momento em que ele adquire esse instrumento, ele é usado na trilha sonora que acompanha tanto o tio Ayru quanto o próprio Zuko, simbolizando assim a influência positiva do tio que está sempre acompanhando seu sobrinho, mesmo quando ele vivencia os seus momentos mais conflituosos. Eu poderia ficar horas falando de Avatar, mas eu vou terminar dizendo isso aqui. A série tem três temporadas de 20 episódios de 20 minutos, mais ou menos, e a primeira temporada não é a melhor das três. E nem poderia, né? Já que ela se divide entre ótimos episódios dramaticamente intensos, que exploram esses traumas e dilemas emocionais, e alguns outros episódios que se preocupam mais em desenvolver o universo e deixar a dinâmica entre o grupo principal amadurecer, aos poucos, né? Como aquelas amizades que vão ficando mais naturais quanto mais tempo você passa com elas. Algumas pessoas vão chamar isso de filler, mas eu não. Eu acho que esses episódios deixam esse núcleo de personagens criarem laços muito importantes que depois vão fazer bastante diferença enquanto a história vai avançando. Além disso, o tom da narrativa nesse primeiro momento foca mais na diversão, no humor e na ingenuidade desses personagens pré-adolescentes, enquanto as temporadas dois e três balanceiam isso com uma narrativa cada vez mais dramática, mais tensa e mais adulta. Ainda assim, essa mistura entre seriedade e descontração é o espírito da obra, né? E não adianta achar que tudo vai ficar 100% sombrio e realista, ou mesmo só engraçadinho o tempo todo. O grande apelo de histórias de aventura para um público amplo, na minha opinião, é fazer essa mistura entre diferentes emoções, e Avatar, para mim, tira isso de letra. Talvez o que eu esteja querendo dizer com isso é, assiste a primeira temporada que coisas ainda melhores vão vir nos episódios seguintes. Duas palavrinhas aqui, Toff e Azula. Enfim, toda vez que eu reassisto essa obra, eu fico brincando que Avatar é a melhor saga de ficção e fantasia que eu já vi na vida, e toda vez eu paro e penso se isso é realmente só uma brincadeira, né? Por todos esses aspectos incríveis que eu analisei aqui nesse vídeo. Essa é uma série que só melhora cada vez que eu assisto. É surreal. Avatar, o último mestre do ar, tá disponível na Netflix, só esperando você maratonar também, e enquanto não chega a versão em live action, me diz aqui nos comentários o que você achou disso tudo, né? E aí quando sair a série nova eu volto pra gente discutir aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho